Olá, para quem não me conhece, eu sou o César. E eu tive a ideia de fazer essa campanha de financiamento coletivo pela minha própria experiência de superação de uma depressão profunda. E junto com a psicoterapia, eu comecei a nadar e acabei participando até de uma travessia. Isso foi fundamental na minha recuperação. A minha ideia nesse ano é de fazer quatro travessias, todas elas vão ser documentadas e os documentários vão ser distribuídos gratuitamente para várias instituições de tratamento contra a depressão e dependência química. Você pode me apoiar nessa iniciativa com qualquer valor. E junto nós vamos influenciar milhões de pessoas, vamos estimulá-las a adotar um estilo de vida mais saudável, vamos dar exemplo de superação e principalmente de cura. Acesse esse endereço e conheça todos os detalhes da campanha. E aí, você vem comigo?